Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em Japão, a gente tem uma falta de fãs para mim, mas no tolo, café e no cigarro. A gente tem uma ajuda sustentada. O Anfeto, Teresina Mafalda, é a escola e a Universidade da Paz. A gente tem uma falta de fãs para o Estado de Haleu. A gente morre, a gente tem uma falta de fãs, mas a gente tem uma falta de fãs, mas a gente tem uma falta de fãs. Em fã não, a gente tem uma falta de fãs, mas se separa. Hoje estávamos os g ERES. Muitas nos escolas ainda falaram muito mais foco, o peraismo cresceu o fundo. Trezam osobilistas desse escolas. O que é isso? Eu não me descoçou. Eu não me descoçou. Não me descoçou. O segundo a gente continua. Tudo que eu posso fazer aqui, eu a 3 quarta por semana. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho 9 quarta por semana. Eles estão morrendo de casa, eu não vou fazer ver com um o dia mais, eu não tenho que fazer com um fiel. Eu tenho que fazer com o mundo, eu tenho que fazer com os médicos, e eu . O 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 Não, não. O quê? O quê? O quê? O quê? Já tem mais que ter andado que a mãe, ミ? Já tem mais ceb commenta. O quê? O quê? O quê? e falam que nunca quisesse. O seu filho é julgador. O seu filho é uma casa, em quando eles já disseram ainda eles. Todos os filhos, eles, certos, eles, nós, certos, nós, 全部 que falam, eles. Nós ela, nós, todos os filhos e os filhos, eles, nós. Elas, nós, nós, eles, O que é isso? Vamos lá. Quem já se viu, não se fez. Você vai nos perguntar. Não tem nada. A gente vai nos sentar. Seu seu sangue é um cara para transformar. Viva Associação, Jornalista, TV Timor-Pós, IHATERENO, quinta-feira Loro Antolo Nolo, A gente tem um novo março de rua com a Câmara de São Paulo, e a gente tem uma palavra de Francisca Mafalda. A gente tem um novo março de Francisca Mafalda Pires, nesse município de Hermes, e a gente tem um novo março de São Paulo e da Câmara de São Paulo, e a gente tem uma palavra de Jesus. A gente tem um novo março de televisão, mas vamos acompanhar a gente com a Câmara de São Paulo, Não existe o Jorge Pereira, não existe o Teresinha Mafalda, mas não existe a dificuldade de ser morto. Então, eu vou falar na televisão Timor-Pós, o povo Timor-Leste, que tem um sub-governo, que o governo vai ser morto. Se o governo vai ser morto, ele vai ser morto. Eu vou falar na televisão Timor-Pós, e eu vou acompanhar a minha filha durante o ano de morto. Eu vou falar na televisão Timor-Pós, e eu vou falar na televisão Timor-Pós, e eu vou falar sobre a minha filha, e eu vou falar sobre a aldeia Tuti, o posto administrativo do Alessio, o município dele, e o Sabina Sansa, e o Nebelo, e o Fania de Carbailo, e o reportagem da televisão Timor-Pós. Eu vou falar sobre isso.